Olá, esse é o curso de grafos que eu estou dando, uma eletiva de grafos. Na aula passada eu falei de diversos conceitos em cima de grafos. E na aula de hoje eu vou montar uma classe grafo aqui, a gente vai montar uma classe grafos junto. Então, em cima dessa classe grafos eu vou começar a pedir algumas coisas. Então, vamos lá, vamos junto comigo aqui montar uma classe. Então, deixa eu pegar aqui, new project, java application, java application, ok. Vou salvar aqui em algum local, deixa eu pegar aqui um local. Tá, então criei aqui um projetinho, chamei o projetinho de grafo, tá. Deixa eu fechar esses outros projetinhos que estão aqui. Então, criei um projetinho, chamei meu projetinho de grafo e vou começar a desenvolver aqui a minha classe grafo. Então, quais atributos que eu preciso para criar um grafo? Vamos pensar junto aqui comigo. Eu vou precisar de uma matriz. Se for um grafo sem pesos, vai ser uma matriz... Depois a gente pode estender para uma matriz com pesos. Vamos pensar na matriz de adjacente. Vou criar do tipo boolean, tá. Verdadeiro ou falso, poderia ser do tipo int. Eu vou criar uma matriz M e depois eu vou ter aqui a dimensão do meu grafo, o número de vértices. O número de vértices eu vou chamar de N, tá. Então, esse aqui seria a matriz de adjacência. E esse aqui seria o meu número de vértices. Número de vértices da minha matriz, tá. Eu vou precisar de um construtor para essa matriz. Aí eu posso ter vários caminhos aqui, né. Eu acho que eu vou ler a minha matriz, eu vou ler a minha matriz de um arquivo. Então, eu vou colocar aqui public grafo, tá. Public grafo. E eu vou fazer aqui o meu construtor da minha matriz. Tá, então eu vou criar aqui o tipo grafo G igual a meu grafo. E por enquanto só isso, tá. G.print Vou colocar aqui print. Imprimir o grafo, né. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O grafo possui. Vamos colocar aqui N vértices. Por enquanto só isso. G. Crio o grafo G. E vou dar um G.print. Fiz aqui. Tá, legal. Então, tô fazendo. Tô fazendo a minha classe grafos. Por enquanto ela tá vazia. Então, só um segundinho aqui. Legal. Criei a minha classe grafo. Eu vou ler o meu grafo de um arquivo. Então, deixa eu pegar aqui um arquivinho. Eu acho que eu tinha na aula 1 liberado alguns arquivos. Tem o grafo 1 e o grafo 2.txt. Vamos dar uma olhada nesses grafos. Como é que eles estão. Então, grafo 1 e grafo 1 e grafo 2.txt. Deixa eu ver aqui. O que que eu tenho. Aqui, eu tenho o número de vértices, que é 9. E os vértices são 0 até 8. Então, esse aqui é o meu grafo. Esse outro grafo 2 é um outro grafo. Tem 64 vértices. E depois os vértices estão aqui pra baixo. Então, vamos começar a fazer essa classe grafo. E aí, vamos ver como é que vai ser. Então, vou começar aqui. Vou fazer um grafo. Um g.read. Vou fazer aqui. Vou colocar um read. Pra fazer a leitura. Podia ser no próprio construtor. Mas aí, eu dou um pouquinho mais de liberdade fazendo assim. Eu vou receber do tipo string.wfname. E vou fazer a leitura aqui do meu arquivo. Eu vou pegar um padrãozinho aqui de buffer reader que eu já tenho. E vou copiar aqui pra fazer a leitura. Só um pouquinho. Então, continuando aqui na nossa classe grafo. Eu fiz aqui um leitor de buffer reader. Então, ele vai fazer a leitura. Precisa de um file input string. Estou dando import nos pacotes. Isso aqui é padrão do Java pra leitura de arquivos, né? Então, input reader. Fez a leitura. Catch ioException. Ok. Então, está aqui um open buffered reader. É o padrão do Java pra leitura de arquivos, né? Então, fiz aqui um padrãozinho. Get br. Get buffered reader. Tá? Então, file input string. New input string. Reader. New buffered reader. Aquela sequenciazinha do Java que é um pouquinho trabalhoso aqui pra fazer a abertura de um arquivo. Mas ele fez aqui a abertura de um arquivo. Tá? Então, eu vou ter que receber aqui do tipo file.f. New file. Fname. Tá? E do tipo buffered reader. Buffered reader igual get br do arquivo f. Vamos executar. O nome do... Então, eu vou ter que passar lá no main. Eu tenho que passar o g.read, né? g.read. Opa. g.read. E passar o nome do... Que é grafo 1.txt. Então, eu vou passar aqui o grafo pra fazer a leitura. Vamos dar um play. Aqui, ele deu um errinho. Tá? Já era esperado esse errinho. Ele não achou. Aqui. Aula 3.grafo.grafo1.txt. Por quê? Porque tá no diretório errado. Tinha que tá dentro de grafo. Então, vamos fazer aqui dentro de grafo, né? Aula 3. Tá aqui. Vou jogar aqui dentro do... Depois eu vou compartilhar esse... Esse diretório com os alunos, tá? Mas vamos ver se agora vai. Legal. Fez a leitura aqui. Então, no meu arquivo grafo, o que que eu tenho? Vamos pegar lá no arquivinho grafo. O que que eu tenho dentro do grafo? Eu tenho a primeira coisa, o número de vértices. Então, eu vou ter que ler o número de vértices. Que é 9. No caso do grafo 1. Então, vamos fazer a leitura. Então, ele deu aqui... NewBufferedReader. Aí, eu vou ter que dar aqui do tipo... String linha igual a br.nextLine. Opa. Br.nextLine. Br.readLine. Ah, tá. Vou fazer a leitura da linha. E aí, eu vou dizer que this.n, o número de vértices, vai ser... Vai ser do tipo Integer.ParseInt. Passei aqui a minha linha. Tá? Então, fiz aqui o... Aqui ele tem um... Tem que dar um SurroundWithTryCatch. SurroundBlockWithTryCatch. Ok. Tem que fazer isso aqui. Não. Não é algo de grande relevância. Mas ele fez a leitura... Aqui do... Da linha. E converteu pra inteiro. Então, vamos ver se ele já vai ter... Aqui o número de vértices correto. Lá. Nove vértices. Já está correto. Aí, ele vai ter que ler linha por linha. Tá? Então... While... Ele leu a primeira linha. Aí, eu vou fazer um do... Aí... Então, eu vou fazer aqui... While... Linha... Vou fazer um do while... Do... While... Linha... Linha... Linha for diferente de Null. Eu vou fazer assim. Enquanto linha for diferente de Null. E... Linha... Ponto... Length... Ponto... Length... Colocar pelo menos dois caracteres na linha pra... Tá? Enquanto linha... For diferente de Null. Ele continua. E a linha tem que ter pelo menos dois caracteres pra ele continuar. Aí, eu vou... Vou ler a linha. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Faço a leitura da linha. Por enquanto, eu vou só imprimir. Tá? Ele fez a leitura da linha. Essa alt... Vou imprimir a linha só pra ver se ele tá lendo direitinho aqui. Vamos imprimir a linha. Pá! Leu todas as linhas. 05, 07. Fez a leitura das linhas bonitinho. Tá? Então, fez a leitura da linha. Eu quebro a linha no espaço. Vou fazer uma quebra da linha. Então, do tipo string list. Lista de palavras, né? List pal. Pode ser. Igual a linha. Split. Eu vou quebrar no espaço. Quebrei a linha no espaço. Aí, eu vou fazer. Do tipo... Eu tenho que criar... Eu recebi o N. Eu vou criar os dois vértices. Int U. Igual a... Integer.parseInt. Vou colocar list pal. De 0. A primeira parte da linha. Eu chamo de U. A segunda parte da linha. Eu chamo de V. E aí, eu tenho... Tenho aqui a minha aresta. Tá? Então, eu tô... Tô criando a minha aresta. Vamos criar a matriz. Faltou criar a matriz. Vou fazer dis.w. M. Igual a new. Int. N. Dei uma matriz quadrada. Desculpa. Uma matriz de boolean, né? Boolean. N por N. Eu não sei se o Java já cria... Todas as posições falsas. Eu preciso só ir mudando pra... Pra verdadeiro. Se ele cria todas as posições... Eu acho que ele cria já... Todas as posições verdadeiras. Então, ele criou a matriz. E na hora de imprimir. Vamos... Antes de fazer qualquer coisa. Vamos fazer aqui um for. Int.i igual a zero. E menor que n.i mais mais. Percorrendo as linhas, né? Vou colocar aqui. Linha. E vou percorrer as colunas. For. Int.i igual a zero. Coluna. Menor do que n. Coluna mais mais. E aí eu vou imprimir... E aí eu vou imprimir... Vou imprimir a minha matriz. Um espacinho mais... Vou colocar aqui um espacinho. Mais M. Da linha ali. Coluna col. Tá? Terminou a linha. Eu tenho que quebrar aqui. Dá um print ali. Então, aqui ele deve imprimir a minha matriz 9x9. Vamos ver o que que tem nessa matriz. Opa! Deu um probleminha aqui. Vamos ver. Tava indo bem. Ele leu a linha. Mas, deu um probleminha. Então, vamos ver. Vamos ver a linha aqui que deu problema. Ele leu a linha. S. Alt. Vamos mandar imprimir essa linha pra ver. E vamos ver qual é a linha que deu problema. Aparentemente, ele passou 0.5, 0.1, todas as arestas, né? 1.6, 1.8. Mas, em uma delas, string vazia. Tá? Então, enquanto linha tem que ser diferente de string vazia. Será que isso aqui vai resolver? Deixa eu ver. Então, eu vou jogar 0.1, ponto, igual, igual, ignore case com esse aqui. Enquanto ele for diferente do vazio. tá dando um probleminha aqui depois que ele leu o 5.6 deixa eu dar uma olhada no meu arquivo aqui ver o que que tá errado então ele foi até o 5.6 ele tem umas linhas em branco aqui vou tirar essas linhas em branco só pra ver se resolve o problema tá com um probleminha em processar aqui ele leu vou processar aqui ele fez a leitura da linha acho que eu já entendi o que que aconteceu tá lendo uma linha a mais aqui tem que resolver esse problema na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a leitura antes de entrar no do while faço a leitura aí eu faço o que eu tenho que fazer e no final eu dou um linha.readline tá enquanto isso aqui for diferente de null e linha.length tava errada a lógica ali tem que ter pelo menos dois caracteres pra eu considerar agora tá bonitinho a matriz tá toda ela preenchida com falso então legal fez a leitura aqui da minha matriz a matriz tá toda preenchida por falso então eu vou fazer o seguinte vou fazer uma pergunta isso aqui é falso falso coloca zero caso contrário coloca um será que assim melhora? vou colocar isso aqui entre parênteses será que assim fica melhor aí fica com zeros e uns tá então se for verdadeiro eu coloco um se for zero só pra imprimir aqui então minha matriz tá toda ela preenchida de zeros aí quando eu li um determinado vértice uv eu tenho que fazer a minha matriz de u v recebe 1 e a minha matriz de v u recebe true desculpa e de v u recebe true não tem orientação então tem o vértice uv tem o vértice u tá aqui vou mandar rodar olá tem algumas posições que estão valendo 1 e era isso que eu queria tá então fiz a leitura da minha matriz a minha matriz tá subindo aqui num grafo que é representado por uma matriz de adjacências tá essa é uma forma de eu representar a minha matriz vamos fazer mais algumas coisas interessantes aqui né vou pegar os meus vértices vou calcular o grau de um determinado vértice tá então vamos lá como é que eu calculo o grau de um determinado vértice deixa eu pegar aqui então vou pegar o tipo int grau eu já vi na aula passada né eu tenho meu vértice v o que que eu tenho que fazer vou chamar aqui grau recebe 0 for int i igual a 0 e vou colocar aí vou colocar a vértice igual a 0 vértice menor do eu já chamei de v vou percorrer com i o igual a 0 o menor que n o mais mais tá se eu tenho uma aresta entre u e v eu faço subir um grau faço um grau mais mais e no final eu tenho quantos vizinhos o vértice v tem tá então estou fazendo isso return grau estou percorrendo a linha inteira toda vez que eu acho um verdadeiro eu somo um tá e aí lá no meu na minha impressão lá no momento que eu vou imprimir acabou a minha linha eu coloco aqui coloco aqui grau vou colocar aqui grau mais viz ponto grau o grau da linha tá quantos graus tem a minha linha vou mandar executar ó lá essa linha tem grau 2 essa linha tem grau 2 essa linha tem grau 2 essa linha tem grau 0 essa linha tem grau 2 essa linha tem grau 2 todo mundo aqui tem grau 2 legal então consigo saber o grau de um determinado vértice percorrendo aqui essa matriz outra coisa que eu posso saber é quem são os vizinhos de um determinado vértice tá então vamos lá vizinhos vou colocar aqui do tipo array list of integer e vou chamar de vizinhos de um determinado vértice v e vou fazer a mesma coisa vou ter que percorrer aqui todas as posições se eu tiver uma aresta entre u e v se eu tiver uma aresta entre u e v é porque eles são vizinhos eu quero os vizinhos de v então u é vizinho de v vamos criar aqui do tipo array list of integer vou criar vou criar vizinhos igual a new array list isso criei aqui os vizinhos aí eu faço vizinhos ponto add vou adicionar o vizinho quem que é o vizinho o u é vizinho tá u é vizinho do v e aí eu tenho todos os vizinhos de v no final eu tenho que dar um return vizinhos percorri e descobri todos os vizinhos aqui do meu vértice mandei rodar legal será que eu consigo imprimir isso aqui direto ou será que eu tenho que fazer um será que ele converte isso aqui pra string direto ou será que eu tenho que fazer um tratamento deixa eu ver eu chego aqui imprimir o grau tá eu posso imprimir do lado vamos ver se ele imprime diz ponto vizinhos da minha linha vou imprimir os vizinhos será que ele imprime ou será que eu tenho que fazer um tratamento ele imprime olha que legal deixa eu até dar um espacinho aqui então são várias informações que eu posso ir tirando né então o vizinho do zero é o 5 e o 7 6 e 8 3 e 7 2 e 8 0 e 6 1 e 5 legal então aqui eu 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 consegui eu consegui percorrer e mostrar todos os vizinhos até aqui tá interessante o que que eu queria fazer com esse grafo originalmente o que que eu pedi pra ser feito eu queria sair de um determinado vértice passar por todos os outros e voltar ao vértice original saber se existe um caminho tá eu queria saber se existe um caminho então a gente vai começar a resolver esse problema vou tentar pensar alguma coisa aqui sair de um determinado vértice passar eu queria saber se tem um caminho Hamiltoniano tá tanto no grafo 1 quanto no grafo 2 era essa a primeira tarefa que eu pensei pra fazer junto com vocês era saber se tinha um grafo Hamiltoniano ciclo Hamiltoniano no grafo então eu vou mandar rodar ó aqui ficou um negócio grandão tá e aí eles tem vários vizinhos é um grafo bem mais todo mundo tem graus maiores aqui tá então tem graus maiores 2 2 2 2